Olha, o Hemocentro da Unicamp está com estoques baixos de sangue e, claro, convocando doadores por ajuda. O estoque está abaixo do ideal para essa época do ano. O centro precisa de 1.250 doações de bolsas de sangue por semana e, atualmente, está recebendo, em média, 800 doações. Existe a queda de oferta no período de frio. Com o cenário, há risco de desabastecimento da demanda hospitalar do SUS. As doações podem ser feitas na Unicamp ou no Hospital Mariugá, de segunda a sábado, entre 7h30 e 3h da tarde. Para agendar, é só entrar no site agendamento.hemocentro.unicamp.br. Não tem faltado sangue, no entanto, existe uma disponibilidade de estoque que realmente não é confortável. Então, aqui, a gente gostaria de deixar um apelo para que as pessoas compareçam para fazer doação de sangue, mesmo com desconforto do frio, porque as cirurgias, as urgências e emergências, elas continuam existindo. E o consumo para pacientes, como pacientes com câncer, com anemia falciforme, que dependem da transfusão para sobreviver, ainda continua acontecendo em números normais, independente da Covid-19. Olha, não é só o hemocentro da Unicamp que sofre nesse período. Teve o problema da pandemia e tem também o problema do período de inverno, do frio, que deixa as pessoas mais em casa, com menos disposição para sair e fazer a doação. O problema é que a quantidade, a necessidade de transfusões, de operações, de utilização de plasma e de vários fatores do sangue continua a mesma e, portanto, os hemocentros, os centros de coleta acabam ficando nesse desespero. Então, se você é doador ou você que, por algum motivo, pensa em doar, mas não teve coragem, procure o hemocentro, saiba exatamente o que deve ser feito. As informações normalmente estão lá no site da Unicamp, com o link lá para o hemocentro, e você consegue saber quem pode doar, o que precisa fazer e, eventualmente, é um sinal de vida. Claro que é uma questão de amor, doar sangue. Você, com uma simples doação, pode salvar até quatro vidas, porque tem vários fatores que são utilizados e carregados ali são várias bolsas que são armazenadas por conta desse gesto importante.